A gente nunca vai ser irmão, mesmo se o absurdo acontecer e nossos pais se casarem. Ué, de um jeito ou de outro a gente ia ser irmão sim. Pra mim não. É, melhor, porque aí a gente... Você sabe. Não, não sei não. Ué, eu já não deixei muito na cara não? Deixando na cara? O quê? Já sei, você tá se fazendo de desentendida porque quer ouvir eu admitir, né? Talvez. Eu tô afim de você. Pronto. Mas eu não tô disponível. Ah, não. Tá solteira pelo que eu sei. Tô solteira e pretendo continuar assim. Eu sei que você gosta de mim, mas tá se fazendo de difícil. Talvez. Não, não vem com esse sorrisinho não, tá? Ah, pronto. Por quê? Porque pra isso você ia precisar mudar de lado. Ah, tudo bem. Foi engraçadinho. Não era esse tipo de lado que eu tô falando. Não, não, não. Hipótese alguma não. Eu jamais passaria pro vila. Nossa, Alex. Como você é romântico, hein? Que prova de amor, tá? De parabéns.